Em dois meses, seis carteiras de habilitação falsificadas foram apreendidas. O documento à primeira vista é semelhante ao original. Até o papel utilizado nas impressões feitas pelo Detran é o mesmo. Alguns casos que já chegaram no Detran para averiguar foram frutos de carteira que foram roubada ou extraviada, onde o condutor tirou uma segunda via ou fez uma alteração de dados. Nas ruas, as fiscalizações são de responsabilidade da polícia militar. Na hipótese de suspeita, a CNH em questão é encaminhada para o Detran. Lá é observado se o número que consta no documento mais o de registro são os mesmos no sistema do órgão. O Detran tem como averiguar e as pessoas que tiveram de posse dessas carteiras, acreditamos que a polícia vai tomar as providências em relação a isso. Além de ser considerado crime, podendo inclusive parar atrás das grades, o condutor que é flagrado dirigindo com carteira falsificada põe em risco principalmente a integridade física de outros motoristas no trânsito. Isso porque na maioria dos casos, essa pessoa sequer passou por um curso de formação. Sendo assim, não é habilitada para dirigir. Porque existe todo um procedimento hoje para que a pessoa adquira uma carteira. E nós sabemos que hoje o procedimento dá-se através da biometria, onde é feito os cursos, exames. Então tem todo um processo para que ele chegue a tirar uma carteira de maneira correta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.